Fala de Jujugamis trazendo mais um vídeo pra você E hoje galera eu vou trazer um jogo Outro jogo Que é igual o que eu postei aí Não sei se vocês assistiram Mas sai pesquisar aí no canal Que tinha História de Jujugamis Que vocês encontram Vamos para cair o gás Vou tirar aqui o meu anúncio Não era bem o que eu queria ter Mas É o que tem Tô na fase 12 Como vocês viram Eu ainda tava na fase 9 Mas consegui galera Fui até a 12 Galera agora só falta eu ir até aqui Se eu conseguir Eu passo de frase De frase Internativa Mudo com Desse homem pra outra mulher Ah eu não quero ser de dinheiro Mas eu não tenho Só sem dinheiro pra comprar uma coisa Ok Eu compro isso Que pediu mais Mesmo Faz tempo Pediu Ah tá Ah galera Tão pedindo isso pra mudar as cores Tá Sim galera Vamos lá tentar conseguir Mais pra mudar a cor Vamos Tô com mais Fizera Fiz Vamos aqui Tendo treinar isso Hum Bom Vamos fazer uma saladinha Chegar o café Colocar isso na batedeira Colocar aqui Tô com menina Tchau O quê? Tchau 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 Obrigado. 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 Tchau. Vamos ver. Vou usar aqui uma coisinha. Vamos dar uma feirinha. Vamos aqui pegar um café e pegar a peça idosa. Vamos aqui fazer uma coisinha frita. Vamos aqui pegar um café e pegar a peça idosa. Vamos pegar uma coisinha frita. Vamos usar uma coisinha frita. Vamos guardar aqui. Vamos fazer outra coisinha frita. Vamos pegar a calada. Vamos pegar o papelão. Vamos pegar o papelão. es prosa. Vamos pegar o papelão. Vamos nos acompanhar aqui. Vamos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.